Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito importante na área de direito público, o tombamento. Você sabe como ele funciona? Será que cabe algum direito à indenização em cima do que foi tombado? Ou você sequer sabe o que significa tombamento? Se você não sabe, fica aqui comigo, porque esse é o tema de hoje. Antes de começar, prazer, eu sou a Mariana, advogada de direito público aqui do escritório do Arte e Moral Advogados, e eu te peço que se esse conteúdo for útil pra você, não deixa de dar o seu joinha, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativando o sininho pra continuar recebendo mais vídeos como esse aqui, todas as quintas-feiras. E se também quiser conhecer um pouco mais da do Arte e Moral, não deixa de passar nas nossas redes sociais. Nós estamos tanto no Facebook como no Instagram, no DuarteMoralADV, e também tem o nosso site, o DuarteMoral.com, onde você encontra todas as nossas áreas de atuação e conteúdos que valem a leitura. Tudo isso que eu falei está na descrição desse vídeo. Mas voltando ao que realmente importa, hoje nós vamos entender melhor sobre o tombamento. Pra isso, primeiro, é importante a gente entender o que ele é, caso você não saiba. Bom, a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior aqui no Brasil, ela deu às pessoas jurídicas de direito público, ou seja, entre elas a União, os estados, os municípios, as autarquias, a competência pra fazer o tombamento de bens considerados de valor histórico, artístico e cultural. Sejam esses bens móveis ou imóveis. O que eu quero dizer com isso? Significa que essas entidades que eu citei aqui, de exemplo, elas podem tombar uma casa, um bem móvel, ou uma estátua, um bem móvel, por exemplo. Isso com o objetivo de garantir o dever de preservação desse bem pra gerações futuras terem acesso a ele. Então, quando a gente fala em tombamento, significa que a gente pretende preservar esse bem, conservar, deixar ele intacto, imune à destruição, ou a qualquer tipo de modificação que descaracterize ele, uma vez que existe o interesse da própria população em manter a estética desse bem, seja por razões históricas, afetivas, artísticas, arqueológicas, paisagísticas e etc. O tombamento, ele é considerado um ato administrativo e ele nasce com a aplicação da legislação específica sobre o assunto. Então, com a aplicação da legislação federal, ou da legislação estadual, ou da legislação municipal. Isso tudo vai ocorrer dentro de um processo administrativo ou de uma ação judicial que vai verificar a regularidade e a legalidade pra prática desse ato de tombamento, essa decisão de tombar determinado bem. Mas você deve estar se perguntando, então, ok, se isso acontecer, cabe indenização se eu for proprietário desse bem? Bom, se o ato administrativo do tombamento for regular e legal, a resposta é não. Não é possível falar num direito ao bintenismo de alguma indenização. Isso porque o tombamento não é um instrumento que interfere diretamente no seu direito à propriedade ou no direito ao domínio da coisa, desse objeto. Mas sim ele vai interferir nas características desse bem. E essas características são vinculadas necessariamente a fatos memoráveis da história, por exemplo, como monumentos naturais, sítios arqueológicos e paisagens. Então, o que eu quero te dizer é que esse bem ainda vai poder ser utilizado ou explorado economicamente, desde que esse uso não seja capaz de causar a degradação ou a descaracterização desse patrimônio tombado. É uma violação, um dano à estética em si do bem. E nesse sentido, vai existir todo controle fiscal, controle de registro, para que o bem não seja exportado, por exemplo, para outro país por um longo tempo ou seja transferido para outra pessoa sem que o poder público tome ciência. Tudo é controlado, qualquer modificação precisa ser comunicada ao poder público. Mas reparem que eu disse aqui anteriormente, se o tombamento for considerado regular e legal, ou seja, se não foi te dada a possibilidade de recorrer da decisão de tombamento e você se sentiu prejudicado de alguma forma, ou você nem mesmo foi notificado, recebeu alguma correspondência de que seu bem está em processo de tombamento ou que ele foi efetivamente tombado, a depender da análise do caso em concreto, isso pode sim ser considerado algo ilegal e gerar prejuízos financeiros passíveis de buscar uma indenização, responsabilização ou anulação de um ou mais atos praticados indevidamente pelo poder público. Ou seja, é possível buscar um cancelamento desse tombamento. É importante alertar que o tombamento é uma espécie de restrição parcial em cima desse bem. Então, o tombamento não pode gerar um prejuízo para o proprietário se ele quiser transferir esse bem, conservar esse bem de alguma forma, modificar ele de alguma forma a ponto de impedir a utilização dele. Então, como situações, nós podemos citar, por exemplo, casos em que a pessoa precisa arcar com enormes custos para manter esse bem. Ela não consegue obter nenhuma renda, ela não consegue exercer nenhum tipo de comércio, obter nenhum lucro em cima desse bem porque ele foi tombado. Além de uma burocracia excessiva, extremamente demorada para praticar, fazer qualquer coisa com esse bem. E também em caso de comprovada desvalorização do imóvel, só porque ele foi tombado. Se todos esses exemplos que eu citei aqui estiverem acontecendo, isso significa que, na verdade, a intenção do poder público é fazer uma restrição total do uso desse bem. O que, na verdade, significa que o poder público quer desapropriar indiretamente ele. E isso, sim, é passível de indenização. Por isso, é importante ter em mente que o tombamento só acontece de acordo com a lei. Caso contrário, ele pode ser questionado. A proteção do tombamento é realizada por órgãos como o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além de outros órgãos estaduais e municipais de preservação do patrimônio. A iniciativa para realizar o tombamento em si, ela pode ser voluntária de algum interessado, não precisa ser necessariamente o proprietário do bem, ou por um ente que possuísse bem, como associações, universidades, entidades de classe. É bem como também de forma compulsória, obrigatória, pelo próprio órgão de preservação. Esse processo administrativo de tombamento, ele vai começar, então, com a identificação do bem cultural que se deseja proteger. Em seguida, é feito um estudo técnico para avaliar a importância histórica, cultural, científica, arquitetônica, entre outros casos, em cima desse bem. Caso, então, seja comprovada a relevância desse bem cultural, é iniciado um processo de tombamento. E ele vai consistir num conjunto de procedimentos, então, administrativos, para a proteção legal desse objeto, desse modo. Esse processo pode envolver a publicação de um edital, para consulta pública, análise de pareceres técnicos e jurídicos, e através da realização de uma audiência pública para debater o tema com a sociedade. E aí, no final de todo esse processo administrativo, se o bem for tombado, ele passa a ser protegido por lei e é incluído em um cadastro nacional ou estadual, municipal, de bens tombados. Nesse cadastro é que vai constar as informações sobre a localização, características históricas e restrições quanto a intervenções ou modificações. Tudo isso também fica registrado no cartório competente. Por isso, é importante alertar que, durante todo esse processo, a comunicação com o poder público é essencial, porque, em caso de necessidade de fazer alguma modificação nesse bem, realizar uma pintura, fazer algum conserto, o poder público precisa tomar ciência. Caso contrário, você pode correr o risco de sofrer sanções, sofrer punições, ter que arcar com o pagamento de multas e outras penalidades por conta disso. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que essas informações tenham te ajudado a esclarecer um pouco melhor como funciona o processo de tombamento. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, curtir e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas que possam se interessar pelo assunto. Fiquem ligados também aqui no nosso canal do escritório e também nas redes sociais, no Duarte Moral ADV, tanto no Facebook como no Instagram e no nosso site, o duartemoral.com, porque a gente sempre traz conteúdos relevantes para vocês. Até a próxima!